No Tag de Volta e hoje, gurizada, vamos falar sobre a carreira de um jogador que foi considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Isso mesmo, estamos falando do reizinho da América que enfrenta uma queda significativa do seu rendimento nos últimos anos. Mas antes de eu contar um pouco da sua carreira e a sua decadência, como que está a carreira de Luan, eu vou falar para vocês aí da OnexBet, que é a melhor casa de apostas. Isso mesmo, quer ganhar dinheiro? É na OnexBet, que tem parcerias com diversos clubes e ligas do mundo todo, cotações altíssimas e também vocês conseguem, pela OnexBet, conseguir 100% de bônus no seu primeiro depósito. É só entrar no link que está no primeiro comentário fixado, utilizar o cupom NOTEGFUT1X, que tu já ganha 100% de bônus no teu primeiro depósito. Corre lá, joga bastante, que vocês acertando, vocês já conseguem o dinheiro na hora e depositar aí, ou melhor, sacar o seu dinheiro no Pix. Então vai lá na OnexBet para fazer dinheiro. Então vamos falar agora do Luan, que jogou no Grêmio, se destacou muito, estava no seu auge da carreira e foi para o Corinthians em 2018. Mas infelizmente, desde então, o Luan tem sido alvo de críticas e questionamentos sobre a sua atuação em campo. Vamos explorar aí os principais motivos por trás dessa decadência e analisar o que pode ter causado essa queda de rendimento. Mas antes, deixa o teu like aqui no vídeo, que esse vídeo deu trabalho. E eu quero também que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações para receber aí os próximos vídeos. Então vamos começar aí pelo princípio, o histórico de Luan. Para entender melhor aí um pouquinho a carreira de Luan, é importante destacar aí que ele teve uma ascensão meteórica no Grêmio em 2016, com apenas 23 anos. Ele foi o grande destaque da equipe que conquistou a Copa do Brasil, sendo eleito o melhor jogador da competição. E na sequência, ele ajudou o Grêmio também a vencer a Libertadores América em 2017, marcando gols decisivos nas fases finais. Esses feitos levaram o Luan a ser convocado para a seleção brasileira e a despertar interesse de diversos clubes europeus. E foi nesse mesmo ano que o Luan foi considerado o rei da América, o melhor jogador da Libertadores. E aí chegamos na contratação pelo Corinthians. Em 2018, o Luan foi contratado pelo Corinthians por cerca de 22 milhões de reais, em uma das maiores contratações da história do clube. A expectativa era que ele repetisse aí o sucesso que teve no Grêmio e se tornasse um dos principais jogadores da equipe. No entanto, isso não aconteceu. Então, desde que ele chegou ao Corinthians, o Luan não conseguiu repetir as boas atuações que ele teve lá no Grêmio. Além disso, vem sofrendo com lesões e problemas físicos, o que afetou sua forma física e o seu ritmo de jogo. Como resultado, o Luan perdeu espaço na equipe titular e vem sendo criticado pela torcida e pela imprensa. Diversos fatores podem ter contribuído para a queda de rendimento de Luan. Um deles é a pressão por ter sido uma contratação milionária, o que pode ter afetado o seu psicológico e a sua confiança em campo. Além disso, a mudança de ambiente de Porto Alegre para São Paulo pode ter afetado a sua adaptação ao novo clube e ao novo estilo de jogo. Também é possível que as lesões frequentes tenham prejudicado a sua evolução física e técnica. O Luan também teve uma passagem pelo Santos na temporada de 2022, onde ele foi emprestado, mas também continuou sem destaque algum. Tanto que o Santos fez questão de devolver para o Corinthians e o Corinthians está tentando negociar o Luan a qualquer custo. Em resumo, o Luan é um jogador que teve um início de carreira promissor, mas que vem enfrentando dificuldades nos últimos anos. A sua queda de rendimento no Corinthians tem gerado muitas críticas e também questionamentos. Mas é importante lembrar que o futebol é um esporte complexo e muitos fatores podem influenciar o desempenho de um jogador. Resta saber se o Luan conseguirá se recuperar e voltar a ser um dos destaques do futebol brasileiro ou se a sua carreira seguirá em declínio. Comenta aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer com a carreira do Luan. Será que ele vai conseguir se reerguer? Será que ele teria um espaço no Grêmio, como muitos gremistas pedem até hoje? Comenta, quero saber a tua opinião e se vocês quiserem que eu fale da carreira de algum outro jogador, também comenta que a gente vai trazer em breve. Tamo junto, deixa o like, te inscreve no canal. Forte abraço, fui!